Vereador Marlos da Coab, seja bem-vindo ao nosso programa. E nós vemos que a Câmara movimenta-se de acordo com as leis e fazendo leis e modificando a vida do povo de Santa Cruz do Cabo Baribe. O senhor faz parte dessa legislatura e o que dá para se falar, Marlos da Coab, sobre esses primeiros 100 dias de mandato. Seja bem-vindo. Bom dia, amigo Jair. Jair, a gente começou nosso trabalho nessa casa, eu pela primeira vez mostrando meu trabalho como um vereador de Santa Cruz do Cabo Baribe. A gente vem tentando fazer, de certa forma, algo que venha beneficiar a Santa Cruz do Cabo Baribe. Que seja naqueles projetos que vêm do Executivo, que seja para beneficiar a Santa Cruz do Cabo Baribe, a gente está votando a favor. Aqueles que não é para beneficiar o povo de Santa Cruz do Cabo Baribe, a gente está votando contra. A gente está apresentando requerimentos, saída para diminuir os problemas da nossa cidade e dizer que é uma nova experiência, mas que vou fazer tudo que for dentro da maneira que seja para beneficiar o povo de Santa Cruz do Cabo Baribe. Eu devo explicação ao povo de Santa Cruz do Cabo Baribe, que foi quem me conduziu a esta casa. E eu tenho certeza que o que precisar do vereador Marlos da Coab, de Santa Cruz do Cabo Baribe, vai ser beneficiado. Como o seu mesmo nome diz, Marlos da Coab, o que você propôs para a Coab, que é a sua... Aqui em Santa Cruz, a sua morada, onde é que você tem seu comércio? O que o vereador Marlos da Coab fez para aquela comunidade ou está pensando em fazer, Marlos? Já era um dos meus primeiros requerimentos para a Vila da Coab, eu solicitei ao Poder Executivo a reforma, construção e ampliação da quadra da Coab, que a Escola Dona Antiga da Coab não tem quadra poliesportiva e tem que ser usada aquela quadra que tem na Vila da Coab. Então, é de total importância ser construído a cobertura daquela quadra, a reforma e a ampliação com arquibancada, banheiro, um lugar, uma quadra decente para aquela comunidade que tanto necessita desta obra. Marlos, a gente sabe, né? Você, o neófito que é na Casa Legislativa José Vieira de Araújo, mas vai se adequando aos poucos e vai aprendendo também com os mais velhos, os decanos, né? E como é que está sendo essa vivência, Marlos? Jairo, esta Casa de Lei é uma escola da política. Aqui a gente chega para adquirir experiência, conhecimento e eu venho fazendo isso, eu venho tentando me adaptar àquelas pessoas que realmente têm mais conhecimento do que eu, mas também venho tentando já apresentar meus trabalhos para que eu seja também reconhecido. É de uma maneira comum eu chegar aqui sem conhecimento, porque estou exercendo meu primeiro mandato, mas tenho certeza que com o passar do tempo eu vou me adaptar a todas as formas que sejam legais desta Casa para que eu possa mostrar um excelente trabalho. A gente vê que vários requerimentos você apresentou e a bancada também, que você faz parte, a bancada de oposição, mas nem toda hora vocês votam assim em unanimidade. Tem hora que uma parte vota a favor, outros contra. E como é que lida com isso, Marlos? Jairo, eu acho que isso faz parte da política, né? A gente vive numa bancada de oposição, mas que somos certos vereadores, mas tem momentos que um tem um pensamento diferente do outro, mas que eu vejo que cada um quer mostrar o seu trabalho, cada um quer fazer parte da história do Centro Grito de Capabaribe. E eu até o momento não tive nenhum empasco, nenhum companheiro de bancada. E eu tenho certeza que, igual a mim, os nossos amigos de bancada, companheiros de bancada, vêm também fazendo o que for melhor para Santa Cruz. Na última reunião você tratou de um tema polêmico, que foi sobre a prestação de contas do São João de 2016. E 16. Inclusive, já tinha sido um requerimento feito na legislatura passada pelo atual presidente José Bezerra da Costa, José Minhoca, nesse sentido. E você cobra agora de novo. E até agora vocês não tiveram nenhuma informação realmente sobre isso, Marlos? Não, não, Jairo. Essa solicitação de prestação de conta foi uma solicitação do presidente desta casa, José Minhoca. Mas só que, dentro dos primeiros dias aqui nesta casa, eu venho cobrando dele o esclarecimento, para que a gente possa mostrar para a população realmente quanto foi gasto no São João da Moda 2016. Porque nós já se aproximamos do São João 2017, e o prefeito vai anunciar as atrações do São João 2017, sem prestar conta para a população do São João 2016. Então, o que foi feito hoje? Eu solicitei do presidente desta casa que mostre o esclarecimento da prestação de conta de 2016. A respeito dos camarotes, que é montado todo ano nos nossos eventos, as barracas, os gás ozeiros, que isso é tudo dinheiro arrecadado para o município, mas que o presidente desta casa fez a cobrança, mas não passou para a população o que foi gasto e o que foi recebido. Marlos, então, muito obrigado pela entrevista, a gente vai se encontrar mais vezes, pode ter certeza disso, e vamos sim lhe provocar para que você conte um pouco dessa sua vivência legislativa. Muito obrigado, Marlos. Muito obrigado, Jário. E quero dizer a você, eu que agradeço a imprensa, você que faz parte da imprensa Santa Cruzense, e dizer a você que eu estou total disponível para, na hora que você precisar, eu poder passar o esclarecimento do trabalho legislativo desta casa e passar a informação ao povo de Santa Cruz de Capo Paribas. Muito obrigado. Reportagem, Jairo Gomes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.